Bem-vindos ao canal Mozambicante para mais uma edição de Música ao Vivo que temos feito semanalmente neste espaço. E hoje trago-vos um músico que dispensa apresentação. Ele chama-se Lehmann Pinto. E hoje vai ser acompanhado por uma banda muito especial, muito diferente. Que é o Jorge Costa na bateria, o Mafir de Upuro na viola abaixo, e eu, Valí Camal, nos teclados, o próprio Lehmann Pinto, trompete e voz. E vamos ao primeiro tema do Lehmann Pinto. Lehmann Pinto 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 a solo, gravado nos Estados Unidos da América. É um músico que merece a nossa atenção, merece respeito. E pessoal, para não perderem os nossos conteúdos, peço para subscreverem o canal e ativarem o sininho para receberem notificações semanalmente. E não esqueçam de mandar um like, pessoal. Que isso nos ajuda, nos motiva a trazermos conteúdos mais relevantes. E não se esqueçam também de partilhar com os vossos amigos nos vossos grupos, no Facebook. Nas mídias. Tenho discos de venda, tenho o meu disco, Valikamal, em pendrive, e tenho o disco do Raston, em Kulam Zaya. E ainda dois discos do Dino Miranda, que é o Moia Oakaia e Shiluva. E para comprar os discos, é só entrar em contato com o número abaixo e prestar o serviço de eventos, de aluguer de som e luz. E é só entrar em contato aí abaixo, que nós somos a solução. E para fecharmos a edição de hoje em grande, vamos ao segundo tema do Lehmann Pinto, que vai interpretar Afro Blue. Vamos aí, Lehmann Pinto, Afro Blue. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado 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 Obrigado, obrigado